Olá, hoje eu vim aqui apresentar o fogaré Base Cup da Naturi Hike e o protetor de vento. O foganeiro é bem compacto, ele vem em uma caixinha de plástico. Dentro ele vem bem compactado. Vem uma mangueira grande, aproximadamente 30, 35 cm. Isso garante que o gás fique afastado na hora do cozimento dos alimentos. As hastes de fixações da panela são dobráveis, então é bem simples operar esse fogaré. Os pés são articulados, o que garante melhor fixação ou evite que o fogareiro se desloque durante o cozimento dos alimentos. Além disso, ele vem com acendedor automático. Outra coisa interessante é que a boca desse fogareiro é boca grande. Então, isso possibilita que possamos cozinhar com panelas maiores ou menores, conforme for o seu uso. Ele é todo feito de liga de alumínio, aço inox e cobre. Então, esses materiais de primeira linha garantem que o fogareiro tenha uma vida útil bem elevada. Além disso, ele tem uma válvula de aumento e diminuição de gás. Para o lado esquerdo, abre-se o gás e para o lado direito, se fecha. Então, é isso. Vou fixar aqui para vocês verem como ele funciona. Para fazer funcionar o fogareiro é muito simples. A gente conecta a válvula ao gás. Essa rosca aqui é universal, possui anel óleo contra vazamento. Então, isso evita que saia gás durante a operacionalização do fogareiro. É normal, sempre que for engatar, pois que água é gás, ele vaze um pouquinho no início. Mas isso é normal. Então, rosqueia até ficar firme. Posiciona o fogareiro da melhor maneira. E aí, é só acender. Fira um pouquinho a válvula aqui, com o gás afastado do fogareiro. E acende. Para melhorar a eficiência de um fogareiro, em situações de vento, situações que você está fazendo trekking em uma montanha ou um trekking leve. E, por exemplo, de desacusar e ter situações climáticas não são favoráveis. Foi projetado o processor de vento. O processor de vento é um componente de oito partes. que possibilita que a gente coloque ao redor do fogareiro e garanta maior eficiência de operacionalização. Ao contrário do que a própria empresa Naturehike fala, essas hastes aqui não são os pés desse produtor do vento, mas sim argolas que servem para prender. Que a gente consiga isolar maior quantidade de vento durante a operacionalização do fogareiro. E essas outras partes aqui, essas pequenas arestas aqui, servem para... Tem duas funções, na verdade. Servem para passar a mangueira do gás. Notem que ela fica aqui dentro dessa aresta. E serve também numa situação de muito vento que você pode usar isso e fixar melhor no solo. Mantendo estabilizado e que não caia, não derruba a panela. Os dois equipamentos da Naturehike são muito leves. Então, aguardem. Se vocês gostaram, dê um like no canal. E agora, nos próximos meses, a gente estará testando, avaliando os dois produtos. E aguardem as outras informações da nossa avaliação completa no site trequenrs.com. Tchau, tchau.